Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, DCO, presidente de Nubank, que não se conforma da poupança ser o maior investimento do país. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como o Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco e de lá eu consegui os melhores cartões do banco. Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal, um grande abraço. Entrevista à imprensa, entrevista CEO do Nubank, seus presidentes, disse que a poupança no caso, eles não se conformam com a quantidade de dinheiro que os brasileiros colocam na poupança. Isso dado a nota a uma imprensa. Vamos então entender um pouquinho do que foi falado pelos presidentes do Nubank junto à situação poupança versus investimentos no... Vamos lá. Nubank, a gente não se conforma com a quantidade de dinheiro na poupança. A maior fintech brasileira anunciou a compra da corretora Ace Invest e agora entra no mercado de investimentos. Muitos planetas se alinharam para essa aquisição se viabilizar. A frase é da cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, sobre a compra da Ace Invest, maior corretora independente do país, com a operação, a maior fintech brasileira, que tem hoje quase 30 milhões de clientes, avança para o mercado de investimentos, uma demanda antiga da companhia. Investimento é algo que a gente sempre quis fazer, mas não tinha capacidade. Um pouco da decisão vem desse ambiente de juros muito baixos e dos brasileiros cada vez mais procurando opções de diversificação, diz Junqueira. Sem especificar valores, a empresária confirma que a operação foi realizada com dinheiro e troca de ações. Ao todo, foram cerca de dois meses desde que as empresas iniciaram as tratativas. Ainda que a aquisição precise da aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Junqueira defende que não haverá concentração de mercado, portanto, a expectativa é de aprovação. Por hora, as duas empresas continuarão operando de forma independente, mas a executiva não descarta a possibilidade da marca Ace Invest, com 52 anos de história, ser descontinuada. A marca Ace vai ficar lá, operando. No futuro, talvez, a gente tenha uma marca só. Mas, por enquanto, o plano é manter separado Frisa Junqueira. Não nos conformamos com a quantidade de gente e de dinheiro investido na poupança. A pessoa não recupera nem a inflação. Dá dó de ver. E sabemos que é algo que está diretamente relacionado ao baixo nível de educação financeira. Outra distorção inconcebível é a quantidade de tarifas. Há fundos ridículos que pagam o rendimento do CDI, que você poderia ter muito próximo disso com o Tesouro Direto, que não custa nada e que estão cobrando 2% a 3%, 4% de taxa de administração. Isso é mais do que o rendimento que você está tendo. É algo absurdo. Estamos em um negócio de fazer menos coisas, mas fazer bem feito. É uma questão de prioridade. O plano era fazer investimento desde o começo, mas precisava começar por algum lugar sem arriscar a experiência do cliente. Que construímos com tanto capricho e fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e nada ficar tão bom. Acreditamos no poder da concorrência em melhorar os mercados. Quando nascemos, foi o que a turma acordou que precisava começar a melhorar o aplicativo e o atendimento. E mesmo assim, ainda tem muita coisa ruim por aí. Até agora, não sentimos efeito de concorrência. Continuamos crescendo em um ritmo até mais acelerado. Começou em 2019 com 5 milhões de clientes e estamos agora perto de 30 milhões. Já somos a quinta maior instituição financeira do país em número de clientes. Conforme nota dada aqui ao Estadão, nós vimos aqui a entrevista da CEO do Nubank, a Cristina Junqueira, informando que não se conforma dos brasileiros fazerem investimentos em poupança. Eu tenho um raio-x pra isso. Os brasileiros nunca tiveram educação financeira. Nenhuma instituição, ao longo de muitos anos, criou-se um processo em educar financeiramente o seu neto, o seu filho, o seu pai, a sua mãe. Portanto, desde sempre, todas as instituições financeiras no país era voltado para ofertar empréstimo, ofertar crédito com juros alto e a única coisa que tínhamos era a poupança como um pilar de segurança. Mesmo sabendo que a poupança foi confiscada em um dos governos e que não é seguro também, como qualquer outro investimento, pode acontecer a mesma coisa. Não que vai acontecer. Mas a poupança, ao longo de muitos anos, vem sendo e é um dos investimentos considerados pelo brasileiro como seguro. E agora cabe às instituições financeiras mostrar para os brasileiros, para a nova geração, que a poupança não é tão boa como era no passado ou que dizia que era boa. E com a educação financeira que as fintechs, que as startups, que as instituições financeiras vêm fazendo, isso tende a mudar. Com certeza tende a mudar. Então colocar investimentos, como fundos de renda fixa, que é o caso do Nubank. Hoje você aplica no Nubank, rende 100% do CDI. É um investimento melhor que a poupança. Com certeza é. Agora, aplicar no Tesouro Direto também é uma forma de você ganhar mais dinheiro do que até mesmo que a poupança. Aplicar hoje um fundo que rende mais que 100% do CDI é muito melhor que aplicar na poupança. E é isso que a Cristina Junqueira, então, vem comentando. Que ela não se conforma de ver o brasileiro investir dinheiros em poupança. Então está aí a nota referente à publicação, junto à entrevista que a Cristina Junqueira deu ao Estadão. E nós estamos passando para vocês aqui, em primeiríssima mão, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Quem não conhece Nubank? Nubank é uma instituição financeira, uma conta de pagamento, onde você abre a conta diretamente pelo aplicativo, pode solicitar um cartão de crédito. Tem a versão aí, Mastercard Gold, Mastercard Platinum. Eles têm empréstimo pessoal, eles têm crédito pessoal, recarga de celular. Você pode fazer pagamento de contas, transferências. O cartão de débito, fazer saque nos caixas 24 horas. Programa de pontos com o seu cartão de crédito internacional do Nubank. E outro serviço que está chegando junto ao Nubank. Além da compra da corretora Ex Invest, já temos dois vídeos no canal falando desse assunto, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Shirley de Oliveira, minha querida, que está passando por umas dificuldades aí, né? Problemas de saúde. Fica aí nosso carinho por você aqui. Um grande abraço para você e para sua mãe, tá bom, Shirley? E para os seus cachorrinhos também. Eliane e Leonardo, um grande abraço para você também. Inácio Treinador, um grande abraço, meu amigo. Daniel Harrison, um grande abraço, meu irmão. André Luiz, um grande abraço, meu amigo. Lúcio Flávio, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.